Olá meus amores, vem aqui hoje fazer mais uma receita, vamos lá, hoje vamos fazer uma caldeirada de bacalhau, não sei se vocês conseguem, eu estou um bocado mal hoje da garganta, não reparem isso, é assim, vamos fazer uma caldeirada de bacalhau, e para isso vamos começar a nossa base, eu normalmente a minha caldeirada, qualquer caldeirada, seja de carne, seja de peixe, eu começo sempre a base com tomate e a cebola, ok? Para depois não agarrar no fundo. Começamos com cebola, um bocadinho grossa, ok? Não muito fina. Vamos abrir, a espalhar. Acho que estou a ficar postipada. Há um bocado frita da garganta, é para falar. E agora, vamos colocar o tomate. Eu devia estar a fazer isso assim a mão, porque essa faca é um brigo, mas, com cuidado, uma caldeiradazinha, para o Natal. A segunda-feira, penso eu, acho que o Natal começa, Natal é na terça-feira, acho eu. E agora, vamos começar por postas de bacalhau. As minhas postas são pequenas, vocês fazem com postas grossas, ok? Postas assim, grossas. As minhas são pequenas. Eu ponho mais parte da cabeça. Vamos organizar aqui, o nosso bacalhau. Olha, está assim, arrumadinho, ok? E agora, colocamos o alho. Eu tenho aqui, seis dentes, ou cinco dentes de alho. Entre delas. A minha caldeirada, eu gosto de organizar tudo, por detalhe. Não gosto só de mandar aí, os vegetais aí para dentro e colocar a cozê, não gosto. Gosto de arrumar a caldeirada. É um prato bem fácil. Até num dia de semana, vocês chegam do trabalho, tem aqui duas ou três postas de bacalhau, dependendo da quantidade de pessoas. É só arrumar aí a panela e os ingredientes. Prepara aí uma caldeirada num instante. E já está. Agora, vamos colocar batatas em rodelas grossas. Como não é muito bacalhau, fazemos só uma camada. Quando é muito, faz duas, três camadas. Vocês podem partir duas ou três batatas em rodelas fininhas, para fazer assim aquele molho, para deixar mais apurrada. Elas cozem, desfazem e fazem aquele molhinho mais cremoso, para não ficar muito solto. Muita água deslavada. O segredo é esse, é partir uma ou duas, duas ou três batatas em rodelas fininhas. Estou a colocar aí a média de dez batatas. Dez ou doze batatas, que eu estou a colocar. Não me lembro bem, mas eu acho que eu acrescentei mais duas ou três. Ao que já tinha descascado. Aí, foi organizado. Agora vamos colocar... Vamos colocar aqui... O tomate. Mais tomate em cima. Agora. Bonitinho. Vamos colocar aqui. E aí Os digitais não precisam partir postas muito grossas. O tomate já está. Agora colocamos as cenouras. Também não precisa ser posta muito grossa. Deixa eu puxar aí um bocadinho mais a câmera para vocês verem bem. Ok? Não sei se vão ver bem. Sim? Não? Sim? Eu quero que vocês vejam bem. Vamos espalhar bem. Para ficar uniformemente arrumadinho. A nossa caldeirada. A minha caldeirada vai levar camarão. Eu gosto de colocar camarão e amêjoas. Mas hoje não tenho amêjoas. Algumas amêjoas. Não são muitas. Poucas. Meio espalhadinho. Bonitinho. Agora colocamos os pimentos. Os pimentões. Isso. Agora o verde. Se quiserem fazer só com o verde. E façam só com o verde. Vou colocar aí duas cores. Pimentão. Peço desculpas. Acho que está bom sim. Não vou exagerar. Está igual por igual. E agora? A cebola. Mais cebolas, pessoal. Alho. Pode ir bastante alho. Cebola também. Você pode ir 24. E a gente pode fazer uma caldeirada de bacalhau. Vocês têm lá bacalhau com natas. Têm lá bacalhau abraço. Têm bacalhau bacalhau gomichá. Têm lá bacalhau. Têm lá bastante bacalhau. Têm lá muito bacalhau. Têm lá muito bacalhau. Têm lá. Têm lá. Têm na sua caldeira. Têm lá. Têm lá. Têm lá. Têm lá. cabeça, mas não tem. Vai a coisa sem cabeça. Perdeu a cabeça. Colocamos agora a salsinha. Vamos lá, a nossa salsa. Estou a perder a salsa pelo caminho. Vamos lá, pessoal. Vai sair daqui uma caldeirada. Vamos lá. A nossa caldeirada. Como se diz, isto é que vai aqui uma sorda. Nosso amigo dizia, isto é que vai aqui uma sorda. Saudades. Agora, azeitonas, meus amores. Vamos espalhar aqui azeitonas. A volta dela. Não quero que lhe falte nada. Agora tenho aqui duas colheres cheias de polpa de tomate. Eu vou adicioná-lo. Um bocadinho de pimenta. Para diluir. Vinho branco. Temos aqui o vinho branco. Eu andei à procura de vinho. O vinho inglês é tão caro, tão caro, que me valeu a pena buscar um vinho português, que eu não posso ver aí o nome. Que em Portugal também é bastante caro, mas aqui está um bocadinho mais em conta. Vamos diluir aí a pimenta. Mais vinho. Para diluir bem. Agora, colocamos em cima da caldeirada. Vinho, estou a colocar 150 ml. Vocês lá colocam já água. Muita água, então não convém colocar muito vinho, ok? Por final, o azeite. Lá, meus amores, vai. Despaixa lá o azeite. Isto, como é o a caldeirado, não tem gorduras. Podemos colocar azeite. A quantidade que quisermos, ok? Isto está assim cheio, mas vai baixar tudo. Vai ficar uma coisinha de nada. E assim está a nossa caldeirada, ok? Vou levar agora ao lume por pelo menos 35 minutos. Mas verificando sempre para não queimar. Ok? Macalhau não custa de cozer. É mais as batatas e aqui para não desfazer. Vamos verificando sempre. Ok? Verificando sempre. O mais tardar 30 minutos 35. Ok, meus amores? Dependendo do fogão, né? Então vá. Até já. Olha, pessoal. Já está a baixar. Caldeirada. Não se deve mexer com a colher. É mexer só assim. Fazer isso. E fazer assim. Para o caldo apanhar em todo lado, para cima. E depois, agora como já ferveu um bocadinho, vamos verificar o sal. O detalhe já começa a ficar cremoso. O detalhe já começa a ficar cremoso. Então, vamos colocar o sal. O sal. O sal. O sal. Colocamos ao lado. Assim. No caldinho. A volta. Ok? E agora. Dá uma chocalherela leve. Uma coisa leve. Isso. Tapas. Agora vai deixar cozer até o fim. Agora só vamos ver isso no final. Ok? Olha só. A nossa caldeirada já está. Já baixou tudo. Já está com o molho cremoso. Cheira bem. Já apaguei o lume. Agora vamos servir um bocadinho. É uma pastinha de bacalhau. Com cuidado. Para não desfazer. Ai, ela já vai desfazer. Caramba. Oh, sorry. Não pedi para desfazer. A nossa caldeirada. A nossa caldeirada. Uma batatinha. Vai um bocadinho do camarão. Não precisamos de muito. Azeitonas. Vocês não imaginam o cheiro delicioso que isto tem. Está um cheiro delicioso. Imagino o sabor. E outra coisa também que é muito bom para colocar. Que eu de vez em quando ponho também. É creme de marisco. Diluir um bocadinho de creme de marisco. E colocar. Vamos pôr um bocadinho de molho por cima. Da caldeirada. Que é para acompanhar com um pãozinho. Umas torradas. Ok pessoal? E agora. Vamos colocar. Umas salsas. Umas salsinhas. Assim. Para ficar bonito. Na nossa caldeirada. Umas folhinhas. Umas folhinhas de salsa. Nosso pratinho. Fica lindo. Olha. Já está. Já está meus queridos. A caldeirada está pronta. Pouca gordura. Molhinho cremoso. Cheirosinho. Está bom de sal. Olha. Passam lá em casa meus amores. Para hoje. É tudo. Até a próxima. Delicinha esse lá. Com a receita. Da mais cinco. E com as minhas palhaçadas. Também. De vez em quando. Ok? Beijo grande meus amores. Beijo. Tchau.